Olá amigos do canal J Carvalho TV 58, estou aqui percorrendo aqui o nosso sítio verificando aqui como se encontra o pomar e a gente vai dar um passeio aqui mostrando aqui como estão as fruteiras, aqui é um pé de tamarino, temos aqui o mamoeiro, ali nós temos um pé de abacate, esse aqui também é um pé de abacate, subir aqui um pouco mais acima, nós vamos encontrar aqui um pé de mangueira, mais outro abacateiro, aqui nós temos um pé de laranja, temos aqui acerola, mais aqui embaixo nós temos goiaba, temos mamoeiro ali, mais ali mamoeiro, aqui nós temos um cajoeiro, mais aqui em cima nós temos o saputi, mas lá na frente nós temos outras budas, está bem distante, mamoeiro ali, o terreno é bastante acidentado, preciso ter muito cuidado para não cair, eu já caí diversas vezes, mas faz parte da vida no sítio e é muito gratificante estar aqui no sítio, com a mangueirinha, como está bonito, mangueira enxastada, aqui é outra mangueira que está se desenvolvendo, aqui também é laranjeira, temos até abacaxi aqui ó, aqui é um pé de graviola, logo ali nós temos um pé de azeitona, e mais aqui temos outro pé de goiaba, mais outro pé de goiaba, mais ali nós temos um pézinho de laranja, mas lá no final nós temos jambo, um pé de jambo, e é assim, o sítio é repleto de bananeiras, posto aqui para vocês, caixa de banana, nós temos muito aqui no nosso sítio, ó, ali outro pézinho de manga enxastada, mostrar aqui outro caixa de banana, vou ver se dá para mostrar, ó, está ali ó, esse aí já está com um ponto de corte, aqui ó, nós temos mangueiras de grande poste já no sítio, e temos novas, temos aqui um novo plantio de banana, as bananas são novas ainda, daqui um tempo já está produzindo, todas essas bananas são apenas para o consumo da família e também para dar para os amigos, quando vem nos visitar, ou então nós levamos para a capital, o tempo hoje está um pouco nublado, já deu uma chuvinha, clima bastante frio, e é isso, e vou finalizar aqui, mais um vídeo para o canal J Carvalho TV 58, queremos agradecer a todos que assistem os nossos vídeos, que comentam, que compartilham os nossos vídeos nas redes sociais, nosso muito obrigado, nossa gratidão, e esperamos que vocês continuem assistindo e prestigiando o nosso canal, aqui diretamente do sítio Pedacinho do Paraíso, no estado do Ceará, a todos, nosso muito obrigado, e nossa gratidão, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.